Oh, chegou a hora, vamos acionar Gabriel Almeida, que está na Arena Record, montada ali às margens do Rio Araguaia, de onde eu vou fazer o programa amanhã lá de Aruanã. Gabriel, tudo pronto aí para a nossa festa? Oi, Eloares, boa tarde para você, boa tarde também a quem está em casa acompanhando a nossa programação, tudo pronto por aqui, viu, Eloares? Olha ali o palco principal, onde você vai apresentar amanhã o Balanço Geral aqui, direto da cidade de Aruanã. Tudo preparado por aqui, inclusive o pessoal está vindo tirar foto, participar, tem muita coisa. Desde as 8 horas da manhã de hoje, o pessoal participando, passando por aqui, teve gincana, teve futebol e teve muita coisa. E a gente vai conversar com a Carol aqui, que é da Record TV. Carol, prazer estar junto com você aqui nessa. Conta para a gente o que o pessoal vai encontrar quando vier para cá. Muito boa tarde. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Então, Eloares, já sabe, né, nossa arena está quente, né, aqui esperando por vocês. Tem programação o dia todo, tem dança, tem atividade para as crianças, tem oficina de colagem, oficina de jardinagem, a gente fez uma oficina de pulseirinha agora há pouco e a dança está rolando aqui, né? A pulseirinha você fez uma para você também, né? Olha aqui que gracinha. Olha que legal. A Caroline e Carol da Record. Carol, agora me conta o seguinte, amanhã o Eloares vai estar aqui, muita gente quer vir tirar foto. Que horário que o pessoal pode vir para cá, para inclusive aparecer na TV, né? Claro, a gente está esperando todo mundo aqui para aparecer na TV. A partir das 8 da manhã, nossa arena já está funcionando. O Eloares estará aqui também para gravar o programa, vai ser ótimo e estamos esperando todos aqui. A que horário que o pessoal pode chegar? A partir das 8. A partir das 8 horas da manhã. Então você que está em casa, você que está vindo para a Aruanã, não perca essa oportunidade. A Arena Record fica pertinho do palco principal aqui na Praça Couto Magalhães. Vamos conversar aqui também com o superintendente que está aqui para falar dos shows que vão acontecer, né? Hoje, sexta-feira, vai ter show também. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, Eloares. Boa tarde a todos. Hoje, aqui na Praça Principal, o Governo de Goiás, através de uma parceria entre o Sesc e a Secretaria da Retomada Goiás Social, vai apresentar show do Humberto e Ronaldo, vários DJs também, DJ Anne e Cristine. Amanhã nós teremos show do Barão Vermelho, Camisa 10, DJ Kaique. Então é uma porção de eventos aí que o Governo de Goiás está oferecendo a todos vocês aqui que estão de passagem para o Anã e aproveitar a oportunidade também para convidar todos para vir participar dessa festa. O Governo, através do Governo de Goiás Social, além dessa programação de entretenimento cultural que é gratuita, cuidou também de cursos profissionalizantes das pessoas que vivem aqui na cidade de Aruanã. Por mais de 1 milhão e 400 mil dólares investidos aí em profissionalização. Então nós tivemos aqui vários cursos onde a população teve a oportunidade de participar desses cursos e receber um incentivo do Governo de até 5 mil reais para que ele abra seu próprio negócio e consiga receber todos esses turistas com total excelência. Então nós queremos que todas aquelas pessoas que passem aqui por Oruanã ou por qualquer outra cidade do Vale do Araguaia tenham uma experiência incrível. E por isso esperamos todos vocês aqui nessa programação maravilhosa ao lado aqui da Record que é a nossa parceira. Agora me conta uma coisa aqui, superintendente. Quanto que as pessoas vão ter que pagar para assistir o show hoje do Humberto e Ronaldo? Vão ter que pagar alguma coisa ou não? Tudo gratuito. Tudo gratuito. E além de ser gratuito, nós cuidamos da acessibilidade. Então nós temos aqui um espaço acessível para portadores dessas cidades especiais. Aquela pessoa que nunca veio no show, nós temos aqui casos que as pessoas que usam cadeira de rodas e tudo. Nós temos locais separados, reservados aí. É uma preocupação da Secretaria da Retomada oferecer a oportunidade para que todas as pessoas mesmas contemplem aí todos os eventos que são oferecidos pelo Governo. Então aproveitem a oportunidade. A grade de shows está espetacular. Esperamos logo mais todos vocês amanhã ter um palco Sunset no final do Pôr do Sol com o Rio Araguaia no fundo. Um showzaço da artista Sejane Verdejo. Então é uma programação intensa aqui de festividades cultural para todos vocês. Pessoal, não perde por esperar essa programação repleta aí com artistas locais e também nacionais. Pessoas conhecidas em todo o Brasil. E olha, Luares, hoje eu entrei mais cedo para a Manu, conversei também com o Claudio Silveira. A cidade estava acordando, o pessoal estava meio tímido, assim, meio, sabe? Agora a cidade está lotada. O trânsito aqui na cidade de Aruanã está praticamente parado. O pessoal está chegando, estacionando os carros aqui na praça principal justamente para pegar o barco e ir para as praias para poder aproveitar. No final do dia eles retornam aqui para a cidade para curtir esses shows. E aqui na Record TV também tem dança. O pessoal está aqui, olha, ensaiando. Cadê a Carol? Carol, vem cá. Carol, vem cá. Vamos tentar fazer essa dança aqui também? Será que você é boa para dançar igual eu? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, Luares, vamos tentar. Você fica daí, a gente fica daqui. E a gente vai tentar ensaiar isso aqui. Eu sou meio quadril duro aqui, mas a gente vai... Como é que é aí, hein? Vamos lá. Luares, tenta daí que eu vou ficando por aqui ensaiando para dançar para a noite, viu? Eu sou pior que você, viu, Gabriel? Eu sou pior que você. Mas a galera pode ir curtir, ó. Já está rolando aí muita festa. Final da tarde também tem alguns eventos aí durante o dia inteiro. Na Arena Record tem eventos. E amanhã, amanhã, vou fazer o balanço geral direto aí dessa arena super bacana. Obrigado, Gabriel. Ó, daqui a pouco eu te chamo aí, viu? Esse foi o nosso Momento Record no Araguaia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho